Ai Betis, e que nós tamo na pista, bonde dos alquimista Daquele jeito, sempre mantendo respeito aonde pinta Nós realmente fico de baixo, por isso quem tá lá embaixo ainda respeita a nossa conquista Olha pro nego, líder do bando eu manter a família primeiro Olha pra mim, eu consegui, tudo isso teve o começo Tô trabalhando, com teu governo, adeçando dinheiro Irmã seda, passeio na PMW, vermelho, essa porra acelera Lembro que eu tava no canto, eu sou a porra de um brinco que veio da perna Porta na pista de placa, tu sabe que o bonde não deixa na reta Da violência, são psicopata, eu tô tipo os homens da caverna O crime, eu conheço, pensa, maté Na tens vinho, passei na maté Eu matei escola, eu aprovei na maté Passou pro trito, e chuspiram na régua Rocha alinhada, o perfume portado, o coração gelado na venda da pedra Eu ainda me sinto igual psicopata, correndo sempre a tarameta Vacilação, nunca fecha com o Mano Lediano Hoje eu tenho um sazão, aliás, nego tava cozinhando Olha pro nego, de dedo bando, eu mantenho a família Olha pra mim, eu consegui, tudo isso deve ao começo Tô trabalhando, mas com teu governo, mas tá só do dinheiro Irmã, irmã cedo, eu passeio na PMW, vermelho, essa porra acelera Lembra o que eu tava no tempo, eu sou a porra de um brinco que veio da merda Porta na pista de pata, tu sabe que o bonde não deixa na reta A violência é só psicopata, eu tô tipo os homens da caverna O crime, eu conheço, pensa, maté Na tens vinho, passei na matéria Matei esfolio e provei na matéria Passo pro tinto e chuspe no narrego Basta alinhado, perfume portado Coração gelado na venda da pedra Eu ainda me sinto igual psicopata, correndo sempre a tarameta Vacilação, nunca fecha com o Mano Lediano Hoje eu tenho um sazão, aliás, nego tava cozinhando Pede um beijo, que ódio Tchau 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 Tchau